OUXI desenvolve módulos habitacionais que se podem transformar conforme a necessidade do cliente. Podem ser casas, como podem ser também gabinetes, salas de reuniões, pontos comerciais, páginas de apoio a praias e um conjunto de funcionários completamente imparável. OUXI é uma casa ecológica, utiliza materiais ecológicos, portátil, podemos lá deslocalizar sempre o cliente pretender. É assim, tem quatro sapatas tamanhelas portáteis, o que não implica burocracia, o que não implica licença. Foi um ano que espero que seja o primeiro ano de muitos, de um caminho longo que pretendemos correr, que já foi traçado desde o início, que eu nunca pensei conseguir ou conseguir alcançar, num espaço de apenas 12 meses, os mercados e os contactos que realmente já conseguimos guardar em carteira. O que é que é preciso para ser empreendedor? É para ser teimoso. Muito teimoso. É preciso não baixar os braços quando fecham uma porta, mas sim ir logo à procura de outras portas para bateres. Entre as portas, duas abrem-se. A que se fechou um dia mais tarde vai-se abrir e tu não vais querer entrar. Já aconteceu isso. É ser ambicioso. É trabalhar 25 horas por dia. Braga tem um potencial, mesmo a nível de startups, enorme. Basta vermos os projetos inovadores que estão a ser lançados, eu não diria diariamente, mas que vão aparecendo no mercado, provenientes de Braga. Eu quando digo Braga, digo Conselho de Braga. Eu acho que estão a ser criadas, e ainda bem, estão a ser, estão a ser criados investimentos para dar apoio a startups e ideias inovadoras como a minha, para possibilitar ou para facilitarem a sua materialização. Não, isso é de louvar, isso é de aplaudir o futuro de Braga. O futuro de Braga é um futuro risonho, é um futuro que poderá passar por um desenvolvimento de empresas que estão agora, estão agora a ser lançadas, que poderão dar, dar o próprio número a Braga, que poderão projetar a Braga a nível internacional. O futuro da Ushi é um caso dessas empresas. Nós vamos estar presentes, tal como já referi anteriormente, em feiras internacionais, desde a América Latina, a África, aos países nórdicos, até junho de 2015 vamos passar por feiras como México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos da América, como Angola, Moçambique, Suécia e Polónia. Ou seja, a Ushi, a Casa Caracol, leva todos os parceiros, leva todo o know-how e todas as características que a diferencia dos produtos no mercado, dos produtos concorrentes no mercado, quer nacional, quer internacional, vai levar o nome de Braga inerente à marca Ushi para outros pontos do mundo.